O Flamengo que eu quero é que jogue com raça, que faça gol no último minuto E se perder, perca lutando, brigando, dando carrinho, luta O jogador que é do Flamengo é aquele que faz gol e vai torcendo junto com a torcida Não é que fica ali no meio do campo, é aquele que fica chateado quando perde E fica muito feliz quando ganha Porque ganhar com o Flamengo é as melhores coisas do mundo E perder é igual ao fim da vida Porque jogar no Flamengo é viver, é ser diferente de ser rubro-negro Ser Flamengo é representar milhões de pessoas de todas as classes Pobres, ricos, brancos, índios, negros, velhinhos, homens, mulheres, crianças Isso é uma nação, é difícil entender isso? Seria Flamengo mesmo que a bola não entre Mesmo que o Maracanã se calhe Mesmo que o manto sagrado desbote Mesmo que a vitória esteja longe Seria Flamengo seja longa jornada Seja dura caminhada Flamengo no peito e na alma No grito e nas palmas Seria Flamengo até morrer Esse é o Flamengo que eu quero Então esse já fica o Flamengo que pegá-la Seja dura pra fazer Hoje eu vou agir A quase See